Olha lá, olha lá, olha o bicho lá, olha o bicho vindo véi, se for level 25 tá no papo Nossa senhora, não é 25 mas é, 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 é quase Salve, salve galera, aqui é o Rosa, bem-vindos a mais um vídeo de MENITER galera Hoje a gente vai iniciar aquela parte lá, nova né, que eu tô prometendo desde o último vídeo A gente vai entrar aqui pra ver o que é isso, olha lá, chegamos Prosperity Sand Isso aí Caraca, como é que entra ali dentro hein Entramos aqui na praia dos caras Nós vamos invadir essa praia Tô tentando chegar no bioma novo aqui, mas tá difícil cara, não sei, ele tá dentro de alguma coisa aqui Eu não tô entendendo direito o que tem aqui Galera, ó, aproveitar que a gente morreu, vamos fazer aqui umas substituições, ó Eu tenho aqui a boca de sombra, certo? Uma evolução que drena sangue, beleza Vamos fazer umas melhorias aqui nela Precisa comer mais humanos E tem aqui esse negócio aqui que é pra quebrar, ó Ó, evolução, conserva a habilidade de forma da sombra, ela recarreca quando você morder e consumir a forma da sombra Forma da sombra, deixa o mundo à sua volta mais lento e você emana a aura Esqueci desse poder, velho Mas tá bom Vamos lá, a gente precisa chegar lá do outro lado Aqui já peguei tudo, beleza Já fiz a limpa aqui, ó, fiz a limpa em todas as cidades já, ó Certo? Peguei tudo que tinha pra pegar Agora a gente precisa chegar aqui, ó, nesse lugar Eu não faço ideia de como eu chego nesse lugar, cara Olha, galera, aqui o... O inimigo daqui é o tubarão branco, ó Olha Eu tenho o poder de envenenar Caraca, dois tubarão branco, velho Olha, o bicho é forte, hein Aê Eu dou esse poder aqui que envenena eles Na minha esquiva Ele se lasca todinho Se lasca todinho, rapaz A gente tá no golfo aqui, galera Essa parte aqui é a parte mais funda do jogo É aqui que vivem os bichos Os maiores bichos do game, hein Se prepara aí pra ver alguma coisa aí, maluca aí Mano, eu sei que tem uns bichos mais doidos aqui Vamos ver se a gente come mais uns bichos aqui, ó Ah, aquela era campeonato de pipa aqui, ó Olha os campeonatos Ah, os pipa, ó Olha que bonito Ó, tem mais um só, mais um Ai, caramba Mais um só Isso Eita, desce Desce, desce, desce Pronto, 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 pronto Não agradece, não Vambora, 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 vambora Aê, completamos a missão Agora tem mais essas duas aqui, é Essas missões aqui já são repetidas, eu acho, né Bora lá, fazer essas missões primárias aí E a gente já vai liberando as armaduras Sempre dando sonar, passando sonar em tudo, galera Pra gente achar todos os pontos de interesse Ó lá, ó lá, ó lá Vixe Maria, o que aconteceu? Vou virar ancião, será? O tubarão agora é ancião Alá Inicia uma nova batalha contra a discriminação sistêmica da idade Aê, ó, agora sim, ó Soncião E, belezura Tá, aqui tá dentes ósseis, né Dentes ósseis, essa evolução permite rasgar a aço e segurar até presa mais escorregadia Certo Esse aqui é o elétrico e esse aqui é o da sombra, né A gente vai deixar todos no máximo, viu, galera Mas primeiro vamos mexer no da sombra, que é um dos primeiros que a gente consegue completar Certo Esse aqui é o da sombra também Deixa eu colocar esse aqui, ó lá Eu fico pretão, tá vendo? Ele já tá no grau máximo Esse aqui não dá pra dar upgrade Esse aqui é o corpo ósseo Quando ativa, habilidade triturador Esse aqui eu quero melhorar, porque essa daqui é importante Vamos jogar um pouquinho com esse daqui Quando a gente for subir de level pra procurado Aí a gente coloca o corpo ósseo pra quebrar as coisas, tá ligado? E aqui Falta aqui a batalha Não tem ainda, não dá Pra batalha nas ossas aqui, não quero Tem alguma coisa aqui? O que é isso? Melhoria 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 Tá, essa evolução aumenta a quantidade de ganho de proteína e recuperar alimento Passiva 10 proteína e vida alimentar Velocidade Essa aqui eu quero colocar, essa daqui ó Essa aqui é a evolução que permite mais tempo uma vez mais rápido na terra, tá? Não quero Sonar, beleza Saúde Essa evolução aumenta a quantidade de minérios e ganho Essa é pra farmar, essa daqui Essa evolução aumenta a gordura, ganha Vida, cura, alimento Tá Essa daqui é pra farmar Quando você quiser farmar, você pega essas três aqui ó E aí vai farmar Certo? São os três tipos ali ó Aquela gotinha amarela Aquele DNAzinho E aquele cristalzinho Esse último aqui deve ser o Verdinho ali ó Ali no canto superior direito Tá, eu quero essa habilidade aqui Posso fazer melhoria? Não, não posso Mas tá bom Tá bom Olha aí o bichão Olha aí ó Agora sim Nossa senhora Agora a gente tá feroz A gente tá bem rápido Deixa eu ver Todas as habilidades Deixa eu voltar aqui Agora que eu tô ancião Pode explorar isso aqui tranquilo E é o que eu vou fazer até enfrentar o boss Deixa eu só ver Tá Essa evolução Drenha o sangue da presa e morde Ao mesmo tempo que cura você Esse aqui a gente é uma mordida vampiro Vampírica Essa daqui é pra deixar a gente mais rápido, né? Juntador de ossos Cadê? Essa evolução Concele habilidade de forma da sombra Ela recarrega quando você morder E consumir uma criatura Ó Bônus de aceleração Velocidade Você solta uma nuvem venenosa Coloca dois marcadores de veneno Beleza E essa daqui Essa evolução Solta uma nuvem venenosa Ao seu redor Quando você invadir Beleza É as nossas habilidades Certo Tá tranquilo A gente tem quase todas as partes Já do sombra Falta só pegar O restante das coisas aqui Que a gente vai Começar a pegar agora Só que tem uma missão aqui ainda, né? Tá Vamos fazer a limpa por aqui, ó A gente já vem pra essa missão aqui Certo Agora a gente é Anfião Tá maluco Caraca, galera Olha isso Meu Deus Apareceu um bilhão de missão aqui, véi O que foi isso, mano? Apareceu uma missão aqui Com um zilhão de coisa Ah Pra matar os cabeças As focas Aí, galera Liberamos o ápice Dessa região aqui, hein? Liberamos o apex Dessa região aqui Liberamos o apex Dessa região Vamos lá Vamos lá Enfrentar o boss Ó, vai torar aqui, fé Sempre usando O sonar Pra gente poder descobrir tudo Ó, tem um negócio aqui Não pode deixar nada pra trás Essas coisas aqui Dá bastante XP pra gente Aê Que isso Eita Chegamos a um lugar aqui Doido aqui, hein, galera Piscina, véi Caramba, véi Pega esse negócio Hora de brincar Que que é isso? As orcas gostam de brinquedos Orca Vixe, a gente chegou no território das orcas Meu Jesus Tamo na roça Chegamos no território das orcas Galera Olha isso Deixa eu subir aqui Pra ver o que que é isso Mano Isso aqui parece uma Piscina bem grande Que isso Meu Deus É um estádio Puts, grila, véi A gente tá no território das orcas Meu Deus Agora a gente tá na roça, galera Agora sim, ferrou Será que a gente aguenta a orca? Será que a gente aguenta Deutar com a orca, véi? Queria liberar o tubarão máximo Pra gente poder enfrentar Os bós, mas pelo visto Ó, vai chegar no level 22 já Olha lá, galera Eita Tubarão branco Eita Cheguei Tô embaixo dele, véi Tubarão branco, o bicho Nossa Pensei que era a orca, mano Aê Mesmo após a criação de uma força-tarefa do palhaço assassino O homicídio relacionado a palhaços ainda é um problema em Porto Clothes É uma área nova aqui, parece Porque tem... Só dois bagulhos Não entendi Porque acho que é uma área nova É É uma área nova A gente tava aqui, ó E agora a gente tá na área nova É a última área do jogo Caraca, a gente foi pra última área do jogo, véi Passei lotado a missão, véi Nossa senhora Calma Não dá pra vir aqui até a hora não, cara Tá maluco Nossa, é muita coisa pra explorar Calma Ó Voltei aqui pra cá Pra gente poder... Pra gente poder... Fazer isso aqui, ó Colocar esse cara aqui Que é mais forte, né Essa assada aqui... Essa assada aqui, tá mais forte também E aqui... E aqui... Sombra... Isso... Beleza... Deixa eu ver se dá pra fazer um upgrade aqui Tá... Isso... Melhorias, melhorias... Boa... Beleza... Vamos lá, a gente vai enfrentar o... Grande dragão branco aí, ó Certo? Tá aqui a missão dele Cadê? Pra onde é que é? Cadê? Cadê ele? Ali? Cadê, cara? A missão do cara? Ué Mate o ápice Mas cadê ele? Ele não aparece aqui, cara Tá, é pro outro lado É o... O grande dragão branco Falei, mano Nossa, o filme do Van Damme Não, o leão Tubarão branco, véio Meu Deus Só faltou esse mesmo, né? O Van Damme fez o grande dragão branco O grande leão branco Só faltou o grande tubarão branco Aí, pronto Cadê, cara? Por que não tá aparecendo? A missão Que estranho Eita 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 Olha lá Olha lá Olha o bicho lá Olha o bicho vindo, véio Se for level 25 Tá no papo Nossa senhora Não é 25, mas é... 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 É quase Opa Uou Aê Toma Veneninho Ai, caramba O bicho é forte demais, mano Meu Deus Ai, volta, volta, volta pra baixo Volta pra baixo Meu Deus O bicho é forte demais, véio Lá, lá, lá Meu, meu amigo Cola, 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 cola Vai, 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 vai Corre Ave Maria, vai Não, 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 não Vou me matar, mano Meu Deus do céu, mano O bicho é forte demais, galera Meu Deus Não vai conseguir, não Meu Deus do céu Preciso comer Aí, 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 aí Pronto Corre, corre, corre 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 Aí vai esquivando Vai esquivando Caraca Meu Deus do céu Vai esquivando Tá dando dano nele É pouco Mas é alguma coisa Eu não peguei o dente Que recarrega, né, véio Vacilei, véio Ai, caramba Meu Deus O bicho é forte demais, galera Meu Deus Não, 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 não Me solta Meu Deus do céu O bicho é garra bom O bicho é uma garra muito Meu Deus Aí Corre, 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 corre Corre, corre, corre Que o bicho tá Bicho tá louco Mano, bicho tá louco Meu Deus Preciso comer alguma coisa Meu Deus Cadê o manizinho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ai, não tá morrendo Ai, 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 ai Um cara indiumano não carrega muito, véio Ai, o bicho Vai, 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 ai Aí, pronto Cadê, cadê, cadê Cadê, desce, desce Desce, desce Desce, 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 desce Tem que envenenar ele Vai, 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 vai Agora, agora, agora Eu e ele, eu e ele Caraca, foi difícil Matar esse tubarão aí, véio Meu Deus O bicho é brabo, mano Devia ter usado o poder, né Sempre esqueço desse poder Nossa senhora, véio Caraca, galera O bicho é zica, véio Ameaça ainda tá no 4 ainda O que que é isso aqui? Era o ápice, já, já fui pro ápice Não, não fui pro ápice ainda Ah, pode crer Agora vai aparecer o, o véio doido lá Agora ele tá com a perna de ferro também Mentiroso Vai quebrar aquele tubarão Olha isso Nossa Caraca Nossa, o bicho tá brabo Aeta, piga 900 mel Olá, baleia Episódio 7 Onde é que tá essa baleia? Ela tá na onde? Nossa, tá lá do outro lado Caviar que é lá Agora a gente vai enfrentar as baleias Mas isso vai ficar pro próximo vídeo A gente enfrentou o grande dragão O grande leão O grande tubarão Branco E no próximo episódio A gente vai enfrentar essas baleias Vou pegar esses daqui rapidão E destravar o shadow Certo? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Já vou vir com ele completo Pra gente enfrentar a orca Beleza? Então tá aí o bichão É nóis É isso aí galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Enfrentamos o tubarão branco Temível E aí a gente tá pretão Ah, sinistro Sombra Tubarão sombra Certo? Então deixa o seu gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu